Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui uma sobremesa deliciosa, utilizando apenas três ingredientes, bem fácil de fazer, bem rápida e vai ficar muito gostosa. É uma mousse de doce de leite com apenas três ingredientes. Nós vamos utilizar um potinho de 400 gramas de doce de leite. Se você quiser, você pode utilizar também o leite condensado cozido, que tem muita gente que coloca a caixinha de leite condensado na panela de pressão e cozinha para virar doce de leite. Pode ser também uma caixinha daquela que tem a mesma quantidade, 400 gramas, tá? Ou, igual eu estou utilizando aqui, um potinho de doce de leite de 400 gramas, duas caixinhas de creme de leite, a marca da sua preferência, tá? 200 gramas cada caixinha, que então no total são 400 gramas também de doce de leite, de creme de leite, aliás, desculpa, gente. E vamos utilizar também um pacotinho de gelatina sem sabor incolor. Esse pacotinho tem 12 gramas, tá? Quando a gente compra no supermercado, vem dois pacotinhos, né? Um do lado do outro. A gente vai utilizar só um, tá? Você guarda o outro para outra ocasião. Aqui a gente vai utilizar apenas um pacotinho. Então vamos começar o preparo. Mas eu já quero pedir para você, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dos vídeos do canal, você gosta de vídeos de sobremesa, clica aí já no botãozinho gostei, deixa pra mim o seu joinha. O seu joinha me ajuda muito. É o seu like, o seu gostei, o seu joinha que faz o canal crescer. Então, pessoal, para começar o preparo dessa sobremesa, nós vamos hidratar a gelatina sem sabor. Vou colocar aqui em um recipiente a gelatina e vou acrescentar aqui 50 ml de água em temperatura ambiente. Não tá nem quente, nem gelada, tá? Normal, em temperatura ambiente. Dá uma misturadinha assim, ó. Esse 50 ml, se você não tiver um copo medidor para você medir, você pode colocar 5 colheres de sopa de água, tá? É o que vem escrito nas instruções da embalagem. Agora a gente deixa uns 5 a 10 minutinhos, desse jeito aqui, que é para ela hidratar. Então aqui, ó, pessoal, depois de 10 minutinhos, a gelatina hidratou, ó, como ela fica, tá? Bem durinha, né? Aí eu vou levar ao micro-ondas, deixa eu tirar aqui, levar ao micro-ondas por 15 segundos, que é para derreter, para ela ficar líquida. E já, já eu tô de volta. Ó, pessoal, deixei 15 segundos no micro-ondas. Aqui, ó, tá totalmente líquida, tá? Se você não tem micro-ondas, você vai levar ao fogo baixo e vai ficar mexendo até ela ficar líquida, mas sem deixar que ela ferva. Ela não pode ferver, tá bom? É bem simples. Se você ainda tiver alguma dúvida em relação a como fazer esse preparo da gelatina incolor, a gelatina sem sabor, basta você ler as instruções que vêm na embalagem. É bem simples mesmo. Então vamos continuar o preparo da nossa sobremesa. Então aqui no liquidificador, nós vamos colocar as duas caixinhas de creme de leite. Vamos acrescentar também todo o potinho de doce de leite. Todo o conteúdo aqui de um pote, 400 gramas de doce de leite. E agora, pessoal, vamos bater por uns três minutinhos. Ainda não vamos colocar a gelatina, tá? Só o creme de leite e o doce de leite bate por uns três minutinhos. Aí, quando passar uns três minutinhos, com o liquidificador ligado, a gente vai colocar a gelatina sem sabor que acabamos de dissolver. É... é com o liquidificador ligado, eu já tô avisando aqui antes pra vocês, porque vai tá barulho e vocês não vão me ouvir. Então, quando tiver uns três minutinhos que estiver batendo, eu coloco a gelatina. Prontinho, pessoal, depois que eu coloquei a gelatina que vocês viram aí eu colocando, eu deixei bater só mais um minutinho, tá? Pra misturar, e aqui tá pronto. Agora aqui, pessoal, eu vou colocar em potinhos individuais, tá? Mas você pode colocar em uma travessa só, tá? Naquelas travessas de vidro, aquelas marinex. Ou você pode colocar também em taças, tá? Fica ao seu critério. Eu vou tá utilizando esses potinhos individuais, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui, ou você coloca na travessa, né, em tudo, ou nos potinhos, ou em taças. E vamos levar para a geladeira. Vou deixar lá na geladeira por aproximadamente duas horas, tá? Até ela ficar bem firminha. Opa! É aproximadamente duas horas. Aí vai ficar bem firminha. E aí eu vou voltar mostrando pra vocês como ficou. Vou encher aqui e já volto falando quantos potinhos eu coloquei. Esse potinho aqui é de 200 ml, tá? Aliás, pessoal, eu disse que os potinhos são de 200 ml. Não são. São de 150 ml, tá? Então aqui, ó, rendeu seis potinhos bem cheios, tá? E eu vou levar pra geladeira e assim que estiver pronto eu volto mostrando pra vocês a consistência que fica. Então, pessoal, aqui está prontinha a nossa mousse de doce de leite com apenas três ingredientes. Vocês viram como foi fácil e rápido de fazer. Vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês a consistência que fica. Olha, gente. Fica uma delícia. Dá só uma olhada. Uma mousse cremosa deliciosa. Vale muito a pena você fazer, tá bom? Vocês vão gostar aí na sua casa. Toda a sua família vai gostar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro das novidades. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.